E aí, beleza? Eu sou o JuMS e hoje vamos para mais um grande jogo da Copa América. Então, deixa rolar. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheio de confiança. Se aproxima ali. No carrinho quase atingiu. Se movimenta. Pronta, passa. Estou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Toca curtinho. Pela beirada do campo. Olha ele com a bola. Para fazer a cobrança do lateral. Dominou bonito. Chamou no pé esquerdo. Pé direito. Faz o levantamento. É, tem dia que a fase está estranha. Argentina. Agora vai ficando com a bola. Entre dois. Girou bonito. Vai se mandando. Protege. Traz para a pela esquerda. Dois na marcação. Dois na marcação sempre. Arruma um escanteio. Argentina vai lá para a cobrança. E lá vem cobrança. Levantamento. Pronta, passa. Valorizando a poste de bola. Bateu! E o zagueiro bota pela liga de fundo. E o zagueiro bota pela liga de fundo. E o escanteio. Zero a zero. E lá vem cobrança. Levantamento. E aí tenta o passo mais à frente. Ele toca de cabeça. Ângel de Maria. Levou para o pé direito. Mandou para o gol. Recebeu. Levou para a perna esquerda. O que é isso? Enlouqueceu. Troca passes. Valorizando a poste de bola. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Golfe. Não é só um carro. É o golfe. Ficou com ela. Carregou. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. Ficou com ela. Carregou. Bateu! Segue insistindo. Aí tenta o passo mais à frente. Toca curtinho. Perdeu! Capita! Fim de papo no primeiro tempo. Já já nós voltamos. Vamos. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Ele autoriza a bola rolando. Está valendo o segundo tempo. Realmente é um grande atacante. Um atacante de nível muito alto. Pela direita. Do seu televisor. Argentina do lado esquerdo. Do seu televisor. Chile. Se aproxima ali. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Participação tática sempre importante do ponto de vista defensivo. Já faz o corte. Começou o contra-ataque. Tenta emplacar uma saída de velocidade. Com fé no pé. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Argentina vai vencendo o jogo pequeno. E vai se fechar. Dá uma incrementada no jogo. Chile. Chile daqui a pouco vai mexer. Segue insistindo. Busca o empate. Vai ter por um gol. Tenta trazer para o pé esquerdo. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Vai ter por um gol. Empata o jogo. Dá uma incrementada no jogo. Messi. Pela beirada do campo. Pé direito. Pé direito. Pato para o gol. Se experimentou o jogo da esquerda do gol. Agora com mais espaço ainda, né, Júnior? É, a gente sabia que essa era a alternativa maior. Messi. A bola volta. Nem lamentar. Pode se lamentar mesmo. Vai recebendo. Já protege. No seu estilo. Conduzindo. Bateu! Arruba o escanteio. Argentina vai lá para a cobrança. Tira mais uma. Bateu! É o outro escanteio. Arruba o escanteio. Cobrança de escanteio. Tira mais uma. Olha ele com a bola. Nem lá nem cá. Pode se lamentar mesmo. Nem lá nem cá. Pode se lamentar mesmo. Olha ele com a bola. Bateu para o gol. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. Torcedor está tenso. Na expectativa do fim do jogo. Mas ainda estamos com 40. 40 minutos fora os acréscimos. Quem sabe o gol agora. O cartão vermelho. Otamendi. Portanto expulso. Argentina. Portanto expulso. Expulso. Chile. Bota para correr. E se manda. Vem pela meia esquerda. Tentou o passe. Se sai trocando o passe. Quem sabe o gol agora. Arruba o escanteio. Argentina vai lá para a cobrança. Cobrança de escanteio. Tira mais uma. Ficou com ela. Carregou. Quem sabe o gol agora. Vidal. É. Pinta o ar. Dois gigantes. O abraço de dois que simbolizam. Uma defesa que fez de tudo. Futebol às vezes dizima as estatísticas.